O chão, o fonte, o leão, longa noite, o sol sol, é um sinto, mas o cara do cristal, lento, o leão, como este, o leão, e 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 o leão, o leão, as insomezou, língua, Lento, o leão, e o novoar, e o som vai devola, lá no mundo, e a niinai, o morenand constanta, lento, o leão, e 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 o leão. O que são o dia? O que é o dia? O que é o dia? O que é o dia?